Bate, luz de amor Pai do mal, lembro a final De um triste adeus Lembro o olhar, lembro o lugar Devo tua paz Alebro o sorriso e o paraíso E tive ao cantar Lembro a saudade E hoje infante, os dias meus Para o meu mal, lembro a final De um triste adeus Sou agora, no mar, desta vida Um barco abatado Onde está teu olhar, onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia sorrir, eu devia Para o meu padecer oculta Mas diante de tantas lembranças Me ponho a chorar Lembro o olhar, lembro o lugar Teu mundo amargo Lembro o sorriso e o paraíso Que tive ao teu lado Lembro a saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mal, lembro o mal Lembro a final De um triste adeus Sou agora, no mar, desta vida Com o barco abatado Onde está teu olhar, onde está teu sorriso E aquele lugar E aquele lugar Eu devia sorrir, eu devia Para o meu padecer oculta Mas diante de tantas lembranças Me ponho a chorar Eu devia sorrir, eu devia Para o meu padecer oculta Mas diante de tantas lembranças Me ponho a chorar Obrigado.